Um ato que foi registrado aqui no estado do Maranhão é uma agressão a agentes penitenciários. A matéria está pronta e os detalhes de como aconteceu você acompanha aqui na tela da TV do Povo. Acompanhe. Um crime que já começou a desfecho. Com uma semana de investigação, a polícia prendeu um dos suspeitos na morte de dois guardas patrimoniais. Os corpos das vítimas identificadas como Antônio Wilson da Silva Santos, de 53 anos, e a Ilson da Paixão Torres, de 44 anos, foram encontrados em uma área de mato na cidade de Cândido. As agressões ocorreram em dezembro do ano passado. O vídeo de oito minutos mostra agentes penitenciários em um dos corredores. Um deles carrega o que a denúncia diz ser spray de pimenta e em algumas celas dispara o produto químico. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão recebeu esta carta com relato das ações violentas, que começa especificando o dia e a hora da ação. 1º de dezembro de 2023, às 1h20 da tarde. A Ordem dos Advogados diz que acompanha as denúncias de violência desde abril do ano passado e que só agora teve acesso a esse vídeo. As imagens são de câmeras de segurança desta unidade prisional no bairro do Anil. O vídeo mostra o diretor adentrando com diversos outros policiais penais e demonstrando estar sempre carregando um spray de pimenta na mão e jogando em todas as celas que tem em média ali entre 10 a 15 reeducantos. Um ambiente que já é muito arcaico, a estrutura não é a ideal e aquele spray num ambiente fechado, sem nenhuma ventilação, você trava a respiração mecânica da pessoa. Aquilo ali é uma tortura que deve ser sempre combatida e ela é totalmente vedada pela Constituição e pelo ordenamento jurídico brasileiro. A OAB deve oficiar o Ministério e Defensoria Públicos. Em primeiro lugar, garantir a todos os reeducandos que eles são importantes para a OAB e que eles são detentores de direitos. Essas denúncias começaram a chegar desde abril com essas declarações do diretor da unidade prisional do Anil e a gente está preparando um relatório e está encaminhando um ofício ao Ministério Público para, através da promotoria de controle externo e de atividades policiais, faça a devida investigação e também a participação da Defensoria, haja vista que muitos ali são assistidos e podem querer manejar o judiciário para a devida reparação. Sobre esse caso, a Secretaria de Administração Penitenciária emitiu uma nota. Disse que nesse dia em questão, houve o uso progressivo da força quando os detentos de três celas específicas se negaram a cumprir as medidas de segurança que são necessárias durante a vistoria e que eles teriam causado tumulto. A nota diz também que a Secretaria colabora com as investigações e que de maneira interna instaurou uma sindicância na Corregedoria para apurar os fatos. Disse que atua dentro dos princípios da preservação da vida e que não compactua com ações fora da legalidade. A Comissão de Direitos Humanos reforça a necessidade de uma investigação também da Polícia Civil para analisar se esses crimes procedem. De acordo com a ordem dos advogados, a violência dentro dos presídios se mantém, só que com mecanismos de difícil identificação. Hoje a violência dentro dos presídios é caracterizada de uma maneira muito velada. Então praticamente você não vai ter notícias, informações, porque existem até fatos de uma nova tecnologia como o gás lacrimogênio, o spray de pimenta, o taser, coisas que não conseguem deixar marcas. Então essas torturas, elas não conseguem as vítimas serem identificadas, elas não conseguem fazer essas denúncias. Por isso, a participação da Comissão de Direitos Humanos está sempre aberta à sociedade, a receber esse tipo de informação para que a gente dê os devidos encaminhamentos, tendo em vista que todos os cidadãos brasileiros, independente de serem reeducados ou terem cometido qualquer tipo de ilícito ou crime, eles são pessoas detentoras de direitos e têm direito à vida e principalmente ao cumprimento das normas.